Salve, rapaziada. Começando mais o vejão naquele pique. Bom, tô com maior cara de som, tá ligado? Saí do trampo hoje de manhã, né? Tava trabalhando à noite. E bom, vim aqui pra Oscar já diretão. O parça meu aí chamou eu, convidou eu pra vir tirar foto pro homepage de um rosto, tá ligado? Quando você pesquisa, assim, hotel, essas paradas pra reservar. Tem as fotinhos lá, me dá as fotos das pessoas, né? Aí vamos ver o que dá, né? Uma cara de sono aqui. Moda zumbi, achei que ia... Tá suave, mas... Enfim, tá tenso. Agora tem que procurar, saída número 32, né? Aí vou até deixar o link aí meu aí, se vocês quiserem do Booking, do Airbnb aí. Se vocês for reservar assim, tá ligado? Vocês já usam o meu aí, vocês ganham de desconto. Mas enfim, agora eu saí desse rosto aí que eu vou, tipo, eu não conheço ele. Primeira vez, parece que inaugurou agora, não sei. Ou já tinha, meu amigo, esse parça meu aí que eu sou trampagora lá, tá ligado? Então, eles vão mudar a homepage, assim, né? Vão colocar as fotos das pessoas aí procurando estrangeiro pra tirar foto, né? Vamos lá, uma experiência diferente, né? Porque modelete, tá ligado? Isso aí é louco, filho? Com vergonha. Nem sei se vai dar pra gravar lá, tal. Não sei, eu vou tentar tirar umas cenas lá pra vocês, tá ligado? Mas antes de passar ali numa loja de conveniência, comprar um energético, sei lá, ou comprar um... Um cafezão. Cheguei aqui já, tá ligado? O rosto é ali, ó. Deixa eu ver se dá pra... Esse daqui, ó, é o rosto. Eu vou ir ali no combine aqui. Bom, vamos que vamos, né? Esperar e abrir o sinal. Vou comprar, sei lá, um café, uma energética aí pra tomar e... Algo mais colorido no rosto. Tinha as fotinho, né? Só eu do cabelo branco aqui. Nem sei se vão colocar eu desse jeito, tá ligado? Realmente eu não tenho, né? O maior estilão aqui de caipora. Isso é louco. Mas vamos que vamos, vamos ver, né? Bora. Achei um energético aqui. Uma naipe. Enfim, achei o energético aqui, ó. Comprei, né? Monster naquele naipão, né? Já cedo aqui. Olha só, agora. Sei lá, umas 9 horas da manhã. 10 horas, quase tomando energético. Fiquei fácil. É isso daí, né? Tiozinho tá até louco aí. Ficar falando com a câmera aí. Enfim, esperando o horário aqui, né? Tá marcado às 10, né? Daqui uns 5 minutos. Mais ou menos eu apareço ali, né? Chegar um pouco cedo mesmo. E ver como que é o esquema lá. Salvamos. Partiu. E aí, rapaziada? Voltei aqui, ó. Porra, meu irmão. Mó vergonha pra ser agora, tá ligado? Eu tinha saído ali e mostrado pra você que o rosto era aquele ali, tá ligado? A diferença é ação. Não é não, pai. É outro. Eu entrei lá, procurando meu amigo. Falei, vim aqui pra tirar foto, cara. Mas que foto, pô? Aí eu falei, mas como chama aqui? O cara falou o nome lá e eu achando viajante, tá ligado, filho? Sei lá se é o sono. Mas tinha uma mina ali, filho. Eu entrei ali e a mina já ficou olhando, pai. Ela subiu a escada assim, ó. Naquele naipão, tá ligado, filho? Nossa. Meu Deus, a mina tá maldada, hein? Dá vontade de pegar um... Só pegar um paco ali, né? Pegar um... Um dia, só uma reservar ali. Ficar um dia ali só pra trocar ideia com a mina, pai. Cê é louco, meu irmão. Agora tamo na caça aí do rosto, né? Pra saber onde que é a bagaça. Chama aí ainda em rosto namba, né? É isso daí, né? Vamos que vamos. Aí, nossa, na moral, agora vai ser difícil encontrar essa mina de novo, hein? Uma mina gatinha. Uma gringa, pai. Chicletinho. Nossa. É isso daí, né, pai? Assim ainda olha o estilo do papo, né? Fica como? Fica em pane. É isso aí. Procurar o bagulho aqui também perdido. Falou. Tamo aí. E aí, moça. Rapaziada. Aquele naipe, hein? Que dia de modelo, hein? Fica? Fica. 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 O que você acha? O que você acha? R.I.O. O que você acha? L.I.O. Mexiana. Mexiana. Bom. Bom, bom, bom. Portugada, comete ao Mário. Saúde. 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 Ok. Mãe. 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 Quebrada. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Mãe. 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 Do jeito que é. O pai aqui. Ficou bem maneiro. Outra também. Tem várias fotos. Eu sentado aqui na cama. Com essa menina aqui. Namorada do meu amigo. Tem várias aqui também. Essa aqui. Essa japinha aqui. Eu conheci. Gente boa. Simpática. Até ensinando português para ela no dia. Ela zoando lá. Foi uma experiência da hora. O rosto. Eu chamo esse aqui. End. A. 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 Misturar. A sekali ter miedo. Tipo. O stubarachi. Incrível. A coordenação. Staff. Os. Cora que atingem lá. Umagre. Mas uma experiência muitoجular. Aliás. É ser efeito. A primeira vez que eu participei de uma sessão de fotografia para o hotel. Aí teve os comens e bebes lá também. Nós tiramos fotos comendo a tal. Quando vocês viram que nem vocês viram aí. E tipo. É bom pela experiência que eu fiz Conheci gente nova Porque só conhecia o cara que me chamou E o resto eu conheci no dia Fiz amizade, o fotógrafo também Eu fiz amizade Eu que curto as parafotografia Estou engatinhando ele nessa área Querendo aprender cada vez mais Peguei umas dicas com ele Sobre equipamento Já estou meio que no caminho certo Pelo que ele me falou Só falta estudar mais E pegar mais estilo nessa área Mas esse ano vamos batalhar Para conseguir trabalhar com isso E é isso aí Foi muito maneiro Espero que você tenha curtido o vídeo Não deu para gravar muito lá dentro Porque teve o que Eu cheguei lá mais ou menos Acho que era umas 10, 11 horas Não lembro o horário muito bem hoje Eu lembro que nós chegamos Um horário a partir das 10, 11 horas Começamos a fotografar Fomos até as 4, 5 da tarde Foi bem cansativo Tem que trocar de roupa Colocar o pijama Teve os comas e bebes Tudo, conversação Assim para nós Se interagir um pouco mais Ficar mais à vontade Um com o outro Mas mesmo assim Eu que tenho vergonha Dá aquele friozinho na barriga Da primeira vez Mas mete o louco Tá ligado Naquele pique E vamos bugar o sistema Esse ano Vamos que vamos Espero que tenham curtido O vídeo E é isso aí Tamo junto Valeu Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau